E ele disse para mim, não abra agora, passe o Natal tranquilo com a família. E na segunda-feira nós conversamos. E na segunda vez que ele puxou o assunto, eu falei, presidente, agora fiquei curiosa, a hora que eu abri o envelope, estava lá, Ministério do Planejamento e Orçamento. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Ester, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos. Senhoras e senhores, todos aqui já foram devidamente nominados. Quero fazer um agradecimento especial ao Senado Federal. Em nome do presidente em exercício veneziano, eu cumprimento meus colegas, Marcelo, Rose, querida, você também mudou o voo para estar aqui, muito obrigada. Elisiane, muito obrigada pelas palavras. E senadores e senadoras que, de alguma forma, não consigo visualizar. Em seus nomes eu cumprimento aqui, aqueles e aquelas, e aqui vai minha homenagem especial, a todos que foram responsáveis para eu chegar até aqui. Se hoje eu sou ministra do Planejamento e Orçamento, é porque eu tive um time no meu gabinete, através do Tião e da Jaqueline, eu cumprimento a todos. E um time de consultores, de assessores, de servidores públicos do Senado Federal, que estiveram sempre prontos a me ajudar, a me ensinar, a progredir, a corrigir os meus erros e conosco se somar a favor na aprovação de projetos relevantes para o Brasil. A minha gratidão também a vocês. A minha gratidão também a vocês.